E o Charles, temos 181.122 polígonos. É muita coisa, quer dizer, é muita coisa na cara desse trenzinho aracnídeo do mal. Já que quase 85% de todos os polígonos estão no rosto dele. O restante do trem é ok, nada demais, apesar das texturas serem bem legais, mas nada de impressionante. Mas a densidade de polígonos na malha do rosto é muito alta. E às vezes são milhares de triângulos num plano quase reto. Dava fácil pra reduzir essa quantidade e ter praticamente o mesmo resultado. Mas a real é que na verdade eu tô sendo meio chatão. Vale lembrar que o jogo inteiro foi feito por praticamente uma única pessoa usando a Unreal Engine. É impressionante. Não esquece de me seguir.